Olá, meu nome é Darlene Souza, hoje eu sou mentora de carreira e analista comportamental e eu vim compartilhar um pouco com vocês a minha experiência após a formação em mentoria de carreira que eu fiz com a Paula Boaré, mas primeiro eu preciso contar que antes eu já vinha me capacitando durante um bom tempo, inclusive eu já tinha feito uma outra formação em mentoria, mas eu ainda não me sentia segura, eu ainda não me sentia capaz de começar a atender e isso me bloqueava, e mesmo assim eu resolvi investir na formação com a Paula e durante as aulas da formação eu comecei a entender que ali tinha algo que eu precisava ali tinha um passo a passo, ali tinha uma bagagem, ali tinha muitas ferramentas que ela compartilha além da sua própria experiência profissional, então eu comecei a entender que eu já tinha muita coisa para iniciar e foi realmente isso que aconteceu, após a formação eu tive coragem de começar meus primeiros atendimentos e aí eu fui ganhando experiência, fui ganhando aquela segurança que tanto me faltava lá atrás e hoje eu já começo a colher frutos, os meus primeiros clientes já começam a indicar novos clientes e assim eu estou me consolidando na minha carreira como mentora e hoje eu só atuo como mentora de carreira então a formação em mentoria para mim foi muito importante, foi decisiva realmente para eu iniciar os primeiros atendimentos para eu ter essa segurança que tanto me faltou, para eu ter autoconfiança em mim e para entender que ali eu tinha muito o que eu precisava, a bagagem que eu precisava estava ali e mais a minha bagagem pessoal que ela tanto explica e fala isso durante as aulas então foi decisivo para a minha carreira hoje como mentora de carreira e aí